Bem-vindos, galera, a mais um vídeo de feedback dos alunos. Se você acompanha o canal e esses vídeos, a cada desafio eu tento trazer um tema diferente e para essa versão eu trouxe dois modelos para que eles escolhessem uma ou outra e até mesmo poderem escolher as duas juntas e fizessem a construção do cenário e também de novos elementos e de novas histórias. Portanto, o importante desse desafio não era observar simplesmente várias artes diferentes, mas a possibilidade de observar várias artes diferentes utilizando o mesmo modelo. Eu também participei desse desafio, essa daqui é a minha participação, espero que vocês gostem dela. Mas se você quer aprender Photoshop do básico ao avançado, entrar nesse grupo, participar do desafio e parar de aprender sozinho, fazer as suas artes na sorte, então acesse meu site rafaelosano.com ou clique no primeiro link da descrição do vídeo. Eu espero que aproveitem e aprendam bastante e vamos nessa então para o nosso feedback. Vamos começar pela arte do Adriel, nós temos uma arte aqui muito viva, uma energia bem presente através de suas cores. Temos também um glow aqui que acaba causando um movimento bem interessante, o que é algo imprecedível para qualquer tipo de fotografia estática. Quanto mais movimento a gente for causando através de glow, através de fumaça, partículas, até mesmo a modelo dele está indicando que ela estava caminhando, então tudo isso favorece ir muito para a leitura. Porém, eu não sei se esse glow foi ele que criou ou se já tinha no cenário, porque a modelo não está seguindo com essa informação. Como ele estava aqui no seu perfil, então a parte da frente dela estaria recebendo muito mais luz desse seu cenário. E a parte de trás eu não tenho certeza se estaria tão escura, tão sombra assim, porque como tem um glow tão forte, isso indica que o cenário tinha muita atmosfera, muita fumaça, e a gente pode até mesmo provar olhando atrás da porta, né, onde era uma área completamente de sombra, porém mesmo assim ainda tem muita área cinza. Então, portanto, o seu modelo talvez estaria com as sombras um pouco mais cinza, eu faria o teste e deixaria ela um pouco mais vermelha também. Para finalizar, colocaria talvez algum elemento para tornar a história ainda mais potente, né, do local onde ela se encontra. Será que é realmente um banco, um cofre, alguma coisa? Então, colocaria moedas, colocaria notas e alguma coisa assim somente para acrescentar e finalizar a arte. Mas é uma arte muito viva, chama muita atenção e eu gosto bastante dela. Vamos aqui então para a arte do Clique Direito. Nós temos aqui uma história super completa e também uma história muito agonizante, né, onde eu não sei qual vai ser o final dessa história, se a modelo vai conseguir sobreviver, se ela vai conseguir fugir, se ela sabe, né, mexer com armas, se ela tem balas. E tudo isso daí vai deixando a arte cada vez mais presa aqui na minha cabeça, o que é algo completamente interessante. Agora algumas correções, eu deixaria os seus personagens um pouco mais silhueta, porque você tem uma luz muito potente na parte de trás, e principalmente silhueta nas suas sombras, tá? A gente conseguiu observar o formato dele através das sombras. O sangue talvez esteja também muito iluminado, eu deixaria ele um pouco mais escuro. É, menos neon, menos rosa e um pouco mais vermelho realmente, assim, um pouco mais potente e escuro, como tá mais ou menos aqui no braço dela. E até mesmo também nessa parte de cima, que tem muito sangue, mas tem um pouco rasgado talvez. Então ela ainda tá muito bonitinha na parte de cima, por mais que esteja tudo destruído, né? Mas eu acho que, igual você fez na calça, poderia ter trago um pouquinho mais de rasgado pra essa parte também de cima, deixando realmente a história ainda mais completa, de que foi uma luta muito grande até ela chegar aí. Mas fantástico, gostei muito, parabéns, Clique. Vamos para a arte do Flint Productions, o Felipe. Ele utilizou as duas modelos, então, pra fazer uma mesma arte. Porém, eu fiquei com uma grande dúvida aqui sobre a sua história, sobre o porquê. A ambientação, ela ficou correta? A modelo do primeiro plano poderia ser um pouco mais escura nas áreas de luzes e um pouco mais vermelha também nas áreas de sombras. Temos aqui alguns elementos que não estão seguindo o desfoque realmente sequencial, então poderia ser um pouco mais sequencial com isso. E eu sinto um pequeno desconforto também pra identificar o que é o pé no chão das duas artes. Mas principalmente, então, na sua história, eu não consigo entender o porquê a modelo do primeiro plano estaria querendo matar a outra. Então, é interessante você revisar isso e ver até onde, né, seria interessante ou não para o seu público. Vamos aqui para a arte do manhã. E se eu tenho uma história muito interessante, só que eu não sei até onde que eu estou inventando e até onde que foi realmente proposital. Por exemplo, todos esses traços na parte de cima da bomba acabam representando, então, a quebra da barreira do som, que eu acho muito, muito interessante. Porém, eu não sei se você realmente pensou em estar produzindo isso daí. E, de todo jeito, também a parte do background, ela seria muito mais iluminada. Não teria essas áreas de sombras. Seria tudo roxo e tudo iluminado. E o nosso primeiro plano, então, teria essa silhueta, porém também muito mais roxo. A sua imagem, ela está muito na vertical, então eu já faria um crop pra não ter nenhum tipo de problema pro Instagram. Mas é isso daí, uma ótima arte. Vamos para a arte do Matthew Gomes, com uma história que já me encanta logo de cara. Eu curto tudo que falo sobre o universo. Mas vamos falar sobre os quesitos técnicos, que nós temos um grande problema no seu volume, com alguns elementos que estão atrás, lá no background, e possui um contraste tão potente quanto o seu primeiro plano. Então, estar corrigindo isso, deixar um pouco mais sequencial, e também esse desfoque em volta da imagem acabou me gerando um pouco de desconforto, de entender o que realmente está na frente e o que está atrás. Mas é uma ótima arte, eu acho muito bonita e parabéns. Aqui essa linda arte do Sam, com cores, os elementos, área de respiro, tudo muito agradável. Porém, um balão, ele poderia ser um pouco mais lavado. Os pássaros, um pouco menores, mas eu fico com uma dúvida muito grande de entender onde que estava realmente esse balanço. Tudo bem que eu consigo observar as árvores aqui no canto, um pedacinho delas, mas como é um local que não tem nenhum tipo de respingo de árvore na frente, então fico com uma dúvida. Será que essa árvore realmente estava lá? E isso acaba me entregando, então, o que era uma manipulação de imagens. Mas tirando isso, uma ótima arte. Finalizando com a arte da Sandra, eu adoro essa ambientação, eu adoro cores frias e basta observar o meu portfólio. A arte ainda está muito escura, tem muita informação escondida nas áreas de sombras, poderia estar retornando e deixar a leitura mais completa. E principalmente, a iluminação na modelo, que deixou o rosto dela muito quadrado, até mesmo muito masculino. Então, mesmo se você quisesse adicionar essa iluminação, depois abrisse o Liquify e deixasse ele um pouco mais apertadinho, um pouco mais redondo, e estaria ajeitando tudo. E é isso, galera. Chegamos a mais um final de vídeo. Se você gosta de todo o meu conteúdo, deixa aí o seu like, por favor, deixe também o seu comentário. Vamos estar debatendo, conversando por lá. Mas eu agradeço muito pela sua participação, e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.